E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Halo 5 No vídeo de hoje vamos jogar no modo assassino e eu tô vacilando aqui porque eu não posso morrer, velho Não posso morrer 50 bats pra... Na base azul 90 batom 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 80 batom 80 batom 90 batom E aí, gravar aí direitinho ali, na área, deixa eu abaixar aqui um pouco o volume porque eu tava tentando deixar alto mas eu tô com medo de vocês não conseguirem nem me escutar, estou perenético que é essa p*** Tem um cara aqui, ó Passou aqui, ó Puxa, ele me viu, sério Ai, caralho, que vacilo Eu errei o soco, mano Que vesgo Caralho 50 bats que ele fizer a primeira ganha E, mano, o dólar do Halo É que ele tá realmente um jogo muito estratégico, né Apesar de, obviamente, ter toda essa parada da skill do FPS Que conta pra caralho O jogo, ele é extremamente estratégico, né Você consegue vencer um cara que atira bem Sendo mais inteligente do que ele E, como no meu caso, eu sou burro e atiro mal Aí fica bem difícil pra mim Mas é bem divertido Calma, eu vi que tava levando um tiro daqui, ó Mata o bazuqueiro Boa, garoto, boa, garoto pra top Ah, garoto Sambei agora, hein Ah, não Ai, caralho, morri com a granadeira, véi Mas eu fiz minha parte Eu matei o granadeiro, eu roubei a granadeira e matei mais um Eu acho que é isso que se espera De um jogador da equipe, né A partida mega equilibrada Como vocês podem ver Oito a oito Mano, mega divertido, né, velho Lança foguetes em dez segundos O ideal é já ficar ligeiro ali em cima E pegar esse lança foguete do caralho Que dá uma diferença absurda Vamos ver aqui, ó Aqui é amiguinho, né Deixa eu ver se aqui é amigo Aqui é amigo, aqui é amigo Beleza, eu vou tentar dar o cover aqui, ó Boa, garoto, bate duplo aí Dá pra ficar bonito Eu acho que o brother, um amigo meu Deve ter pego a lança foguete Tipa Boa, tá rolando foguetada aqui, viado Caralho, mano O maluco tá com o rifle fudido Ó, o rifle de pressão vai aparecer lá do outro lado Eu podia pegar aquela porra, né Caralho, velho Que da hora, né, mano Olha o grau de tensão que esse jogo tá causando Meu Deus do céu FPS no começo é sempre muito gostoso, né O ideal agora é que o jogo mantenha o equilíbrio, né Que ele não seja muito Puta, me fudi Mas tudo bem A gente tá indo bem, razoavelmente bem Deixa eu ver Bom, 3 barra 4, né Tô indo mal Tô indo bem mal Ih, o rifle de pressão tá pronto A gente precisa dar um jeito de pegar, velho Beleza, peguei Recua, boa, garoto Ah, sério? Sério que o maluco me matou Ainda pegou meu rifle? Cacete Porra, eu tô bem triste Eu fiquei mó feliz que eu peguei o rifle de pressão E veio o cara e só me deu um totote Esse cara aqui, ó Que tava com o rifle, ó Puta, que pariu Me matou ainda O filho da puta tá na pistola, meu Na pistola Eu sou uma vez do que não sei o que, parceiro Eu na metralhadora perdi pra um cara na pistoleta Mas tudo bem Vamos ver o que dá pra fazer Ainda nós tô jogando mal pra caralho Mas os caras tão me carregando Pera Tem brother ali embaixo que eu vi Caralho, eu matei alguém Caguei Vamos lá, gente Alguém pega esse lança-foguetes Eu vou pegar esse rifle que tá por aqui Que eu vi aqui no chão Pega aqui o rifle Eu gosto desse rifle Eu acho ele bom pra caralho Aí, garoto Cara, a auto-mira do bagulho é bem pesada mesmo Tem que aproveitar dessa porra Ah, caralho, velho O maluco na pistola, mano Me sambando na minha cara, tio Não é possível Puta, perdemos o foguete O cara pegar o foguete Eu sei que eu tenho certeza que meu brother Que tava aqui em cima Vai pegar o foguete, caralho Vamos ainda matar o fogueteiro de novo Porque senão vai dar merda Tem esse cara com o fogueteiro Oh, mais Que filho da puta, né, mano Cara, tá É um jogo que se pá Dá um pouco de raiva Mas tá gostoso Ó, os caras já fizeram 25 de 50 pontos Eles tão indo bem pra caramba Ele precisa virar, velho Ele precisa reagir Tá Eu sei que vai vir cara de algum lado aqui Que eu não tô esperando Ai, cacete Puta que pariu Cai com o rifle de novo Caralho, mano Não é minha parada mesmo Eu pegar o rifle em cima Ai, meu Deus Vamos, time Vamos representar nessa bagaça Time Vamos que vamos, time Tá rolando Boa, garoto Matei esse aqui Peguei o rifle de precisão dele Meu Deus Eu tô na base dos caras What the fuck Boa, garoto Matei um com um tiro aqui Beleza, ó Ai, 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 tem alguém em cima de mim aqui Mandando o bala em mim Bosta Não matei, né Puta, eu acho que eu tirei o escudo dele Se pá com esse tiro Podia ter um replayzinho, né, mano Foi muito rápido, velho Cadê? Ah, eu fui o seu segundo do time Quer dizer que o meu time realmente Tá perdendo por causa disso Porque se eu sou um dos melhores É porque o time tá uma bosta Beleza, ó O que é aquilo do outro lado ali? Estou com foguetes O cara tá com foguetes Aí, garoto Eu vou ficar perto do fogueteiro aqui Ele tá maluco Aparece, amigo Aparece, amigo Não aparece não Deu um tiro cabuloso, velho Mas eu tomei muito tiro ali Acho que derrolou um de Um de alpe ali também, né De rifle de precisão Cacete, viu, velho Que jogo divertido Puta que pariu Ah, meu Deus É divertido quando você ganha Quando você perde ele é triste Até porque o respawn demora pra caralho, velho Esses 10 segundinhos aí Parece que não acaba nunca, parceiro Nunca Cinco minutos restantes Caralho, o que foi isso, velho? O louco morreu Não sei nem por que Mas ele morreu Peguei uma grenade ali Eu não sei Ai, eu troquei Vamos ver que grenade é Não, grenades O que você faz? Eu não sei Não saquei você Não saquei a grenades Boa, garoto Matei esse aqui Vamos pegar a DMR dele Que essa arma eu acho animal Vai surgir uma bazookades aqui Eu vou tentar ficar aqui pra pegar ela Ai Filho da puta Filho da puta Tá, me derrubou Mano, que jogo bom, né, velho? Eu não sei porque Ele é frenético Eu gosto disso E ele, aparentemente Apesar de ser, tipo Ser noob pra caralho Eu já consigo jogar, sabe? Então isso é bem gostoso Eu joguei todos os Halos No single player Nunca no multiplayer Até a primeira vez Que eu tô jogando PvP no Halo Eu não sei qual que é A diferença dele Pra qualquer outro jogo Eu tô só jogando, né? Eu tô sendo Eu percebi que ele é um jogo Bem estratégico e tal Mas eu tô sendo mais frenético Porque é como Eu tô acostumado a jogar, né, mano? Ih, deu ruim Sabia A hora que eu vi o cara ali E eu vi que já tinha saído o foguete Eu só esperei a morte, jovem Isso é real Mas eu tentei, velho Eu fiz 11 barra 14 Eu morri mais do que eu matei Mas Eu acho que deu pra passar Uma noção do mata-mata Aqui pra vocês Caralho, meu mano Ai, cacete Tô levando tiro Não sei da onde Cara, isso é muito tenso Na moral Opa Puta que pariu A bomba chegou em mim Caralho, velho Os caras me cercaram de granada Ali um deles tinha que acertar, né Ai, meu Deus Vai sair mais uma alpe Mas nem adianta pegar muito Porque eu, por exemplo Não sei atirar com essa porra Caralho O kick da granada É muito divertido, mano Calma, passa por baixo Vamos correr por aqui Volta por baixinho aqui Beleza Saímos nas costas dos caras Invertei o mapa Oh, my O cara jogou a granada no meu pé, velho Me fodi Bom, galera Então assim que a gente vai terminando Este modo assassino Este modo mata-mata Que é muito divertido O spawn de armas é muito importante A estratégia é extremamente importante Apesar de só um mata-mata Você tem que ser estratégico Pra caralho Pra conseguir ter um desempenho bacana Eu acho que isso aqui Deixou esse Halo Muito irado, né Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer mais uma vez O apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Caralho, meu time não morreu, tá? Não é que você é o last kill, será? Dois minutos restantes Foguetes prontos Perdemos É isso aí, pessoal Muito obrigado Tamo junto Beijo do popô E até a próxima Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!